Filipe, que é a melhor aluna da sala, a mais popular da escola e a que tem mais seguidores nas redes sociais. É inteligente, é uma amiga, é divertida, é engraçada, é divertida. Você me olhava e dizia, eu adoro esse cabelo enrolado. Eu nunca vou admitir, mas eu penso nisso toda vez que eu me arrumo pra sair. E você não está aqui. Te ligava tarde pra conversar, você me contava dos seus medos e eu sabia que não tinha nada pra se preocupar. Posso não estar mais com você, mas não tem um dia que não penso em ligar só pra não esquecer. Eu não posso esquecer Quero ouvir que nada vai mudar, que esses meses frios e o silêncio são só pra me provar. Há uma nova chance pra nós dois, em cada vez que eu não consigo te encarar. E se eu te abraço, eu não consigo mais soltar. Te olhava a dirigir, você sorria e pegava minha mão só pra ter certeza que eu estava ali. Hoje eu não tenho mais você. E desligo o rádio quando a música me lembra o que eu quero esquecer. Quero ouvir que nada vai mudar. Esses meses frios e o silêncio são só pra me provar. Há uma nova chance pra nós dois, em cada vez que eu não consigo te encarar. E se eu te abraço, não consigo mais soltar. E agora ouço a sua voz, me pedindo pra pensar em nós. Mas eu nunca parei de pensar. Somos dois corações assustados, um amor perfeito que deu errado. Como eu faço pra consertar? Minhas lágrimas começam a cair. Nós já sabemos que eu tenho que sair daqui. Mas paro pra te ouvir. E você diz que nada vai mudar. Que o silêncio é só pra me provar. Há uma nova chance pra nós dois, em cada vez que eu não consigo te encarar. E se eu te abraço, eu não consigo. Quero ouvir que nada vai mudar. Esses meses frios e o silêncio são só pra me provar. Há uma nova chance pra nós dois, em cada vez que eu não consigo te encarar. E se eu te abraço, eu não consigo mais soltar. Minha homenagem, você falou o que?